O meu nome é Luís Cláudio, o meu nick é Serrano. Sou bonito, hein, cara? Aí, meu nome é Laurentinha. Minha vó também mora ali. Deixa eu subir. Não dá nome. Por que ela não forma com bebê, cara? Nem eu, cara, eu sou pequeno. Pequeno é o cacete. A madrugadão é o general. E esses aí são soldados. Eles querem um dia chegar a general. Em geral, não passam dos 25. Esse garoto é soldado novo. Comprou o tênis faz pouco. Nem sabe segurar o ferro direito. Achar linda, né, trepado? É bucha, vai morrer logo. Caralho, mataram aquele moleque. Agora o ladeirão do Mocotoma. Quando o morro foi de ser, explicar pra você. Mas não garanto, porém... Seu final é o meu vídeo. Mas não garanto, porém... Obrigado.